Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o notificação. Se inscreva no canal e ative o sininho para o sininho. Obrigada. Se inscreva no canal e ative o sininho para o sininho para o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para o sininho. E ative o sininho para o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.